O homem morreu atropelado na RS-240 lá em Portão, atropelado duas vezes né Glauco, primeiro um automóvel, depois um caminhão, nenhum desses motoristas parou para prestar socorro, o que a sua equipe pôde constatar lá, estou vendo aí as imagens do Marcos Azevedo, o que aconteceu no local Glauco? Olha, um drama, uma tragédia, mais uma dá para dizer, Chamalho, porque este é um trecho de grande movimento, os moradores pedem a construção de uma passarela, por quê? Porque é uma verdadeira roleta russa, as pessoas tentando atravessar a pista, a RS-240, que é muito importante para ligar a região metropolitana à Serra, a gente foi lá acompanhar porque teve essa vítima fatal e olha, o risco é constante, acompanhe na reportagem. Trânsito em meia pista por quase quatro horas, um longo para e anda no sentido interior capital até a chegada da perícia, o homem atropelado era Itamar Fragulha Correia, de 47 anos, conforme informações recebidas pela polícia rodoviária estadual, a vítima teria sido atropelada duas vezes, primeiro por um carro e depois por um caminhão, e ambos fugiram do local. Não foi um episódio isolado. Meu irmão era seis horas da manhã também, o caminhão pegou ele, mas toda hora também, né? A RS-240 é uma das principais ligações entre a região metropolitana e a Serra Gaúcha. Por aqui, é comum pedestres correrem risco em meio aos carros. Tem que esperar bastante tempo para passar, né? Este ponto especialmente é perigoso porque é um trecho urbano, fica junto a um dos acessos à cidade de Portão. Os moradores pedem uma passarela para pedestres. Hoje, eles precisam andar mais de um quilômetro para atravessar com segurança. Se não tem que ir lá embaixo no viaduto, daí tem a faixa de segurança, mas daí muitas pessoas não vão, né? Elas vão atravessar direto. Bastante fluxo de carro, caminhões. Era boa uma passarela aqui, sim. Se não existe passarela, pelo menos há abundância de câmeras. Com elas, a polícia pode identificar os responsáveis pelo atropelamento. É, um caso triste, um caso dramático lá em Portão, no Vale dos Sinos. E a importância, né, de se ter passarela. Se ter uma passarela ali para atravessar. Eu lembro de uma reportagem que minha equipe fez no ano passado, em que os controladores de velocidade estavam para serem retirados ali daquele entorno. E muita gente reclamava que retirando os controladores ia dificultar ainda mais a travessia, porque é mais uma das cidades gaúchas que ela é cortada por uma rodovia. Tem de um lado o Portão, do outro lado mais uma outra fatia da cidade de Portão. E a população que não tem carro ou que está circulando entre um lado e outro da rodovia realmente tem muita dificuldade para fazer essa travessia com segurança. Olha, segundo a EGR, a empresa gaúcha de rodovias, responsável aí pela RS-240, não há previsão para a construção de passarela nesse local. Alô, EGR? Alô, Dyer? Tá, é, urge isso aí. Urge uma passarela ali em Portão, porque não são casos isolados de atropelamento. Esse, infelizmente, a vítima não resistiu, atropelada duas vezes, o primeiro veículo atropelou, não parou para prestar socorro. O caminhão, nos parece que o caminhoneiro vinha na mesma tocada, não conseguiu desviar, passou por cima, pois nenhum dos dois motoristas ao menos puxou o telefone para fazer a comunicação desse atendimento, tentar agilizar os socorristas ali na RS-240 em Portão. É um caso triste, lamentável realmente, e a EGR e o Dyer precisam ser cobrados pela população da cidade.